Mandeira ir lá com Emerson, aí o Camilo Dá uma alongada nesse passe pra Rodrigo Pimpão Ganhou o Pimpão, vai de lençol pra cima do zagueiro Saiu no desespero o Fernando Miguel A bola vai entrando GOOOOOOOL Rodrigo Pimpão Pro Botafogo O que é o futebol, hein? Aos 44 minutos do primeiro tempo Botafogo que praticamente não havia criado nada Tem um pênalti contra O Sidão defende E logo depois Pimpão faz esse carnaval Na defesa do Vitória Contou ainda com o desespero do Fernando Miguel Que abandonou a meta pra tentar evitar o gol Rodrigo Pimpão Com direito a lençol e tudo no Vinícius O toque na dividida contra dois O desespero do zagueirão do Vitória Tentando evitar, mas a bola passa